Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu separei pra vocês aqui mais uma tag, vocês estão vendo que o cenário tá diferente do na casa da minha mãe. E eu vou gravar pra vocês hoje a tag isso ou aquilo. Eu tô buscando gravar tags pra vocês, que vocês possam me conhecer melhor. E essa tag é bem legal, porque abrange vários assuntos e tal, então eu acho que vai ficar bem legal. Então vamos lá. Só explicando a tag pra vocês, eu separei aqui várias opções e eu vou ter que escolher entre uma e outra, entende? Então, por exemplo, azul ou rosa, e você tem que escolher alguma opção, não dá pra ficar em cima do muro. Bom, vamos lá. Primeira opção, Netflix ou YouTube? Confesso que essa é bem difícil, porque pra mim são coisas bem diferentes. Na Netflix eu vejo filmes e séries e no YouTube eu vejo outros tipos de vídeo. Mas confesso que se hoje eu tivesse que ficar sem uma plataforma, eu ficaria sem a Netflix, porque o YouTube pra mim é... Tipo assim, indispensável, não dá pra ficar sem. Acho que... é, prefiro o YouTube. Instagram ou Tik Tok? Acho que essa é a mais difícil de todas. Eu uso muito Instagram e uso muito Tik Tok. Eu passo mais tempo no Tik Tok vendo vídeo, mas pro Instagram é mais legal produzir conteúdo. Que difícil. Acho que entre as duas... Acho que no momento eu fico com o Tik Tok. O Tik Tok me dá mais visibilidade, o Tik Tok me dá mais crescimento, me dá mais retorno. Eu consigo falar mais com as pessoas, né? Eu sinto que no Instagram as pessoas ainda têm aquele receio, sabe? De mandar uma mensagem, tudo no Tik Tok é mais tranquilo. Então eu sinto que no Tik Tok é mais leve e flui melhor. Tanto é que eu tenho um número lá de seguidores que não chega nem perto do Instagram, sabe? Então acho que são públicos diferentes. Então hoje eu fico com o Tik Tok. WhatsApp ou Telegram? Isso sem dúvidas pra mim é o WhatsApp. O Telegram eu gosto de mandar arquivos, né? Porque no WhatsApp a gente tem um limite ali. Então no Telegram eu gosto de mandar imagens de melhor qualidade ou vídeos e tudo mais. Mas no WhatsApp pra tocar mensagem não tem igual. Cidade grande ou interior? Gente, eu hoje prefiro cidade grande. Não muito grande, tem esse detalhe também. Hoje eu moro numa cidade grande. Não é muito grande, mas é uma cidade grande. E eu morava numa cidade de interior. Então, por experiência, é cidade grande. E o meu legendado ou dublado? Gente, sem dúvidas, dublado. Sem dúvidas. Eu não gosto de ter que ver o vídeo e ainda ficar lendo. Eu gosto de prestar atenção só no que a pessoa tá falando. E eu sei que pra quem tá treinando aprender uma língua nova, o legendado é perfeito porque você já vê a pronúncia da pessoa e tudo mais. Mas assim, pra mim, minha preferência é dublado. Sem dúvidas. Gato ou cachorro? Gente, cachorro. Vocês já viram aí no vídeo. Eu tenho dois cachorros. Sou apaixonada por cachorro. Sempre fui. Desde pequena em casa a gente tinha cachorros. Cachorrões grandes mesmo. Então, eu nunca tive gato. Não tenho nada. Gosto de gato. Mas, prefiro cachorro. É mais legal, mais divertido. Parece que eles são mais amorosos e tudo mais. Prefiro cachorro. Tênis ou salto alto? Essa é complicada também. Hoje, eu assumo que eu tô numa fase mais confortável. Prezo pelo conforto. Então, eu escolheria tênis. Mas, eu gosto muito de usar salto porque eu sou bem baixinha, né, gente? Eu tenho 1,55. Então, o salto pra mim faz muita diferença. Mas, se fosse pra escolher, tipo, usar um só o resto da vida, eu escolheria tênis. Sair ou ficar em casa? Então, gente. Eu sou muito caseira. Muito caseira. Eu gosto de pedir comida em casa, ficar em casa, ver um filme, ver uma série, alguma coisa do tipo. Porque eu não sou uma pessoa muito sociável, muito simpática. Então, eu acho que eu vou escolher ficar em casa. Ficar em casa, ver um filme, comer alguma coisa. Eu prefiro. Série ou filme? Então, gente. Eu tô vindo numa maré de ver algumas séries muito boas. Então, é bem complicado. Eu sempre preferi filme porque eu gosto de saber o começo, o meio e o final da história de uma vez só. E na série, a gente não tem isso, né? Tem as temporadas. Mas, hoje, acho que... Hoje, eu acho que eu escolheria série. Tô vendo umas séries muito legais e... Aquele gostinho de quero mais no final tá... Deixa a gente ansioso pra ver o próximo. Então, acho que hoje eu escolho série. iPhone ou Android? Gente, essa pra mim é muito simples. É iPhone. Depois que eu tive o meu, eu não tenho mais vontade de ter Android. Nada contra. É questão de adaptação mesmo. Eu me adaptei muito. É um sistema muito fácil de mexer, é muito prático. E... Ah, não sei. Tudo agrada. O design agrada. O sistema. A câmera. Tudo. Tudo nele. E os aplicativos, né? Pra você usar o Instagram, o TikTok. A qualidade fica muito melhor no... No iOS, né? Então, não tem nem como falar aqui, não. E como eu produzo conteúdo pra essas plataformas, eu sinto a diferença. Pra vocês terem noção, até pra gravar vídeo. Eu tô sem celular, né? Meu celular estragou. Ainda não comprei outro. Faz uns três meses já. E... O celular do Bruno é um Xiaomi. E é muito bom. Tipo, é muito bom. Só que, por exemplo, eu não uso ele pra gravar vídeo. Porque a qualidade, quando você sobe no YouTube, quando você sobe no Instagram ou no TikTok, ela cai muito. Justamente por ser Android. E não tem sentido, assim. Eu não sei dizer. Então, eu gravo com o iPad que a gente tem. E pra vocês terem a noção. A câmera frontal do iPad, pra vídeo, é melhor do que o Xiaomi dele. Então, é isso que eu gosto no sistema iOS. Tipo assim, a qualidade deles é muito boa pra qualquer aplicativo que você for usar, sabe? Então, iPhone. Açaí ou sorvete? Gente, esse é muito fácil, muito simples pra mim. Porque eu não gosto de açaí. Não gosto de açaí. Já experimentei. Não curti. Então, sorvete. Sorvete, ponto final. Última pergunta. Culto online ou culto presencial? Gente, essas não tem nem dúvidas, né? Óbvio que é o presencial. Acho que nada substitui ali. Você tá vendo. Você tá ouvindo ali presencialmente. Gente, a sensação é outra, a emoção é outra, não sei. Eu não me adaptei muito bem aos cultos online. E acredito que presencial é muito melhor. Tanto é que você tem contato com outras pessoas. Você escuta os testemunhos. E, enfim. Pra mim é isso. E foi esse vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Peço a ajuda de vocês. Comentem aqui que tipo de vídeo vocês querem que eu traga pro canal. Tô tentando trazer tags minha sozinha pra vocês me conhecerem mais. Provavelmente a próxima vão ser mais perguntas lá do Instagram, que eu vou deixar a caixinha. Então, se você quiser deixar a sua pergunta, me segue lá. Vou deixar aqui as minhas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Pra não perder nenhum vídeo. E ativa o sininho. E é isso. Como eu falei pra vocês na casa da minha mãe. Então, na quarta-feira vai sair um vlog dessa viagem. Da gente vindo pra cá e tudo mais. E vai sair tudo no vlog de quarta, tá? Então, um beijo. Eu espero vocês. Até no vídeo de quarta-feira. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.